Olha isso, cara, tá parecendo um shake, se liga. Você aperta esse botão aqui, eu adoro, a porta fecha sozinho, tá vendo? 3 milhões e 100 mil reais, esse Rolls Royce Ghost, cara, tá um exclusivasso aqui no Brasil. 6.6 V12 Biturio, louco, hein? 570 cavalos de potência, tudo que você imagina na tua vida de acessório tem. Isso aqui é muito louco. Tem um sistema do Rolls Royce, né? Acho que até pro Brasil e lá fora, por exemplo, uma vez eu quase comprei um Jaguar, cara. Eu fui ver o Jaguar no pátio do leilão, o símbolo do Jaguar tava lá. Quando eu voltei, depois que eu pedi o carro por besteira minha, já contei essa história aqui no canal, o símbolo do Jaguar não já não tava mais lá, cara. Eita! Ou seja, quem for lá que tá roubado. E é mesmo, loucura. Esse aqui, por exemplo, então o sistema, se eu tentar puxar isso aqui, ele recolhe. Assim, hoje você não vai roubar essa bagaça, cara. Você vai ficar na vontade, você não vai roubar não. A porta que é chamada suicida, é isso? Isso. Ó, por quê? Você aperta o botãozão aqui, ó, puxa. Cara, esse aqui, ó, ele é blindado, tá? É um canha blindadão. Ó, esse dia. Puxa aqui no máximo. Ó, deixa eu entrar aqui, ó. Cara, tô parecendo um shake. Se liga. O rei do leilão. Hã? Rei do leilão? Se liga. E do leilão, o rei do leilão. Esse carro aqui, ia ter o cheiro. Ia ter o cheiro desse carro aqui, é muito louco, cara. Nossa, olha isso. Não, não pode ser, cara. É muito louco. Cara, é muito legal. Tá vendo a pegada, cara? Como que é? Uma boa, olha isso, cara. Me leva lá pro tal lugar. Cara, que louco, meu. Teto solar gigantão. Cara, e o detalhe, o acabamento é tão fino num carro desse. Tem, eu já vi Ghost, cara, que tem aqui atrás geladeira. Esse aqui, eu acho que não vai ter, né? Meu, esse aqui, eu acho que não vai ter. Não vai ter, mas dá pra colocar. Eu já vi que tem geladeira aqui atrás. Meu, beleza. Porta-treco, pacotelado. Olha a minha visão, cara. Se liga, tem 1,75m. O banco tá completamente pra trás. O carro tem 5m de comprimento, cara. Computador aqui e computador ali. Olha que legal, cara. Cara, é muito louco. Você aperta botão aqui, telefone, CD. Olha, eu até errei. CD, isso aqui é velho, hein, cara. Imagina. Cara, é muito legal, né? Mas o carro já tá ligado, porque vai funcionar. A telinha vem pra cá. Cara, é muito diferenciado um carro desse. Ó, se liga. É muito louco um carro desse aqui, ó. Telinha pra você, ó. Botar aqui o seu computador. Vai dando um rolezinho, vai andando. Que animal, hein? Nossa, cara. Que animal um carro desse. E olha a porta, como que abre, cara. Aliás, a porta, ela é tão pesada. Deixa ela aberta. Ela é tão pesada, tão pesada, que eu vim pro outro lado aqui, ó. Quer ver? Você aperta esse botão aqui, eu adoro, ó. A porta fecha sozinha, tá vendo? Cara, você entendeu? Você entendeu que eu tô gravando pra você? Galera, esse vídeo é o seguinte. É pra mostrar pra vocês qual que é a realidade que existe no Brasil. Pouca gente sabe, por exemplo, uma realidade como essa. Eu mostro o carro de leilão pra você. Mostro o carro que é pra negócio. Isso aqui é um patamar tão acima aqui no Brasil, mas que existe. E é muito legal. Todos os carros que eu mostrei no outro vídeo, tanto esse Rolls Royce, quando a Mercedes que eu acabei de mostrar, esses dois carros, eles estão sendo vendidos aqui no Brasil, tá? Até é legal falar, pô, vou falar em valores, em preço. Cara, é tão acima, tipo, mais de 5 milhões de reais, cara. Que o que mais vale nesse vídeo é mostrar que existe uma realidade dessa e que sonhar não custa nada, cara. Já que eu tô sonhando aqui, sonha comigo junto, deixando o like nesse vídeo, se inscreve no canal. São parecidos, né? Você pega um do lado pro outro, eles são concorrentes completamente diretos. Mas, por exemplo, esse aqui é um pouquinho mais caro. Mas esse aqui, ó, por exemplo, 3 milhões e 100 mil reais. É um cliente meu completamente escondido. Esse aqui ele é blindado, né? Aliás, se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, gosta desse conteúdo, deixa um like, se inscreve nesse canal. Todo dia eu boto um vídeo de carro aqui no canal pra você ganhar dinheiro. Também curiosidade como essas duas pérolas aqui em São Paulo. Aqui no fronteiro desse carro, vamos chegar lá, hein, ó. Olha aí, é tudo... Olha aí, ó, segura aqui, por exemplo. Olha por dentro. Olha, cara, eles têm toda a proteção no banco e tudo mais. Claro que a gente... Meu, tem uma almofada aqui atrás, cara. Olha aí. É... Só essa almofada aqui, meu amigo. Olha o carro. 30 mil reais. Tá? Fala de... Nem sei se é isso, tô brincando. Olha isso, cara. Cara, eu nunca entrei no carro desse, eu nunca entrei no carro desse, cara. Carro de presidente, hein? Olha o tamanho. Aí você compra um carro desse aqui, olha. Aí você compra um carro desse aqui, que paga lá mais de 5 milhões de reais e tudo mais. Você vai ter motorista ou você vai dirigir? Aí você fica na dúvida, né? Cara, vou ficar de bom aqui, dirige pra mim aí. Olha aqui, amigo. Nem sei como que funciona, tá? Mas aqui, ó. Tem uma geladeira aqui atrás, imagina. Olha isso, mano. Pega uma. Aí você quer pegar... Pô, não tem. Olha isso. Olha a geladeira ali atrás, cara. Tá vendo? Vou até trazer aqui de lado pra vocês, ó. Cara, tem uma geladeirinha aqui atrás, mano. Muito legal. Põe aqui. Prendeu aqui. Cara, é muito grande um carro desse, cara. É muito grande. Imagina, é... Quem compra um carro desse hoje, hein? Ah, só. Eu acho que, na boa, nem jogador de futebol compra. Ah, não compra? Não. Apresentador de televisão rico. Muito rico. Só se for muito rico, hein? Cara, muito. Só se tiver programa na televisão, hein? Não é? Apresentador da cultura. Ah, não é mesmo, tá? Olha que louco, cara. E olha lá na frente. Quanto tem? Cinco metros um carro desse, mais ou menos. Cara, é lindo demais, olha. Eu não vou comprar porque não cabe na minha vaga. Não cabe, mano. Você nem sai daqui, mano. Imagina. Olha o detalhe aqui, ó. Luminária. Luminária, né? Olha. Coro patutelado que você imagina. Tem aquecedor individual. Ar-condicionado individual. E tem a tela, né, cara? Isso é mais louco aqui. Então tem uma tela pra você aqui. Tem uma tela pro passageiro que vai ali. Cada um tem uma tela nesse carro aqui. Esse Maybach aqui é muito louco. Quer ver? Segura aí. Ah, é muito legal o carro desse, cara. Ó, pra fechar, não é aquela... Dá uma pancada. Não precisa dar uma pancada nada ali. Calma, ó. Calma, relaxa. Não é geladeira? É. É a mesma coisa. Isso aqui, ó. É famoso geladeira. Não é carro de leilão, não, pô? Ó, não é carro de leilão, não? Ó, chegou, ó. Ele puxa. É a sucção, né? É a sucção. Ó, vai me dar a volta. Ó, por exemplo, ó. Ele é 2022. Esse carro aqui é zero quilômetro, tá? Aliás, o rapaziada aqui da Subliberos, nesse carro aqui, por exemplo, só chegaram três no Brasil. Três, dois ou três no Brasil chegaram. Esse aqui é um deles. Então, tá começando a vir pro Brasil e é muito exclusivo isso aqui. Ó, tem até um porta pra botar a bandeira aqui. Vou botar a bandeira aí. Hã? É, presidente, né? Caraca. Ó lá. Imagina, já... Eu tô tomando o LED do meu carro lá, eu cheguei pra gente desse aqui. Imagina desse, hein? Hã? Você acha que não era Express vende um negócio desse? Acho que vende, hein? Vende de nada, cara. Ó lá, 630 cavalos, ó. Zero a 100, 4.4. Ele não é blindado, isso aqui. Mas ele é lindo, hein? Ó, acessório com mais tênis, claro, que acessório. E lá a geladeira que eu mostrei lá atrás, cara. Esse aqui... Eu não sei muito a parte técnica. Daqui a pouquinho o Elton vai chegar aqui, vai ajudar a gente na parte técnica, tá? Olha a frente dele. Cara, que louco. Imagina você pegar um carro que é muito exclusivo no Brasil. Só você tem? Só você tem. Ou, por exemplo, o Tafim quer ver numa loja, não tem. Aqui na sua veículos tem, cara. Tô gravando na sua veículos. Não, aqui fica aqui no Jardim Europa, meu. A loja é nenhuma. Meu, eu vou lá pro Português. Cheguei, ó. Olha isso. Caraca, que legal. Parece que... Parece o volante do Fukinha 69. Olha só. Que lindo. Parece o bug que eu fui na praia na semana passada. Caraca, olha aí. Nossa, você tá deba de fazer. Dá licença. Dá licença. Olha aí. Meu, e estão falando que é o seguinte. Esse carro aqui, ele é tão cheio de sensor, tão cheio de módulo, que não pode ficar a porta há muito tempo aberta sem ligar o carro, porque a bateria vai indo embora, cara. Porque ele é tão pesadão em tudo, cara. Olha lá, curioso. A galera vem ver carro mesmo, cara. Fala na porta e vem nervoso. É muito louco isso. Olha isso. Meu amigo, vem cá. Ó. Se você nunca entrou no My Bar, olha isso, cara. Na boa. Eu tô matando a vontade junto com você também. Tô do touch, aquela coisa toda lá. A galera vem ver aqui e para pra ver mesmo. Olha que coisa linda, hein? Que animal, cara. Ó, galera. E o Elton Balbino, ele é vendedor aqui da Solveículos, cara. Ele tem de tudo de carro. Tá dando uma aula pra mim aqui. Por exemplo, vamos falar desse primeiro Bruce Royce aqui. É o Ghost, né? Cara, essa é a versão animal, né? O que é o cliente de um carro desse aqui? O cliente de um carro desse é um cliente que preza pelo conforto, pelo luxo. É um cliente empresário, pessoa de negócio, que consegue ir atrás aqui trabalhando enquanto Tá se deslocando do local pro outro e principalmente pela exclusividade, pelo conforto de tudo que o carro entrega. A gente tava batendo um papo aqui, o que é muito legal, né, Elton? Que o tipo, o cliente tá mudando conforme o tempo, né? Sim. Por exemplo, antes de pandemia, a gente tá numa pandemia ainda, né? Mas, cara, depois de quase saindo de uma pandemia, foi mudando. Antigamente era mais difícil pegar um carro desse pra vender. Hoje é mais fácil, né? Por quê? Sempre foi mais difícil, depois, durante esse período aí da pandemia, mudou a mentalidade aí, mudou o jeito da pessoa. Então, ela deixou de guardar o dinheiro só no banco e se presenteia aí, acaba comprando um carro e acaba curtindo. Eu compraria, porque eu não tenho barra pra dar, senão eu compraria. É muito legal, né? E esse aqui, como tu fala, é porta suicida que fala que abre a... Porta suicida, exato. É assim que fala, né? É assim mesmo. É assim mesmo. E esse é blindado, né? Esse é um carro blindado, é um carro já pronto, a grande maioria são de carros blindados, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, quem adquire um carro desse também preza pela segurança. Então, a grande maioria são blindados. Eu não tô mostrando esse vídeo só pra mostrar você, vou sonhar. Tem gente que tá vendo o canal que tem bala pra dar. E esse carro, ele tá à venda, né? Está à venda. Pode procurar, tudo mais. Pode procurar. Então, é o tanque, o cara te mostra o carro e tudo mais, né? Cara, e... Meu, outra. Depois do Rolls Royce, que esses dois carros, eles tinham sempre parado pra gravar exclusivo. O Maybach. Esse aqui, cara, que animal. Aliás, ele lembra muito o Rolls Royce também, né? Exato. É o concorrente direto. São dois carros aí que prezam pelo luxo, pelo conforto. Motor Veluze, que são motores aí, dizem que serão extintos. Então, assim, aqui é o supra-sumo. O supra-sumo do mercado, o que você quer conforto e comodidade, são esses carros. Em CV, por exemplo, que ali falou, que vai verdoso. Uma gasolina, mas quem compra um carro dele, já fala, não tá nem aí pra gasolina. Não tá preocupado, né? O cara vai lá no posto e compra o posto junto, né? Comprar tudo junto. Não tá preocupado com gasolina. Mas isso, com o passar do tempo, vai se tornar algo meio raro, né? Por causa do carro elétrico. Exato. Muita gente não gosta do carro 100% elétrico. Então, esse carro também é um carro diesel de estado, é um carro empresário. Normalmente é um carro blindado, então você vai agregar peso nele. Então, um motor maior, um motor mais forte, é necessário pra esse tamanho de carro. E tem um detalhe, né? Eu tava mostrando aqui, tem até construído de estado. Tem até o porta-bandeira aqui, né, cara? Exato. Então, é um carro totalmente diferenciado dos demais aí no mercado. E é o mesmo público que compra o Rolls-Royce? É o mesmo público, é o mesmo público. É o mesmo público que compra uma Ferrari? Não, não, não. O público da Ferrari é um público mais turista, mais esportivo. Ele preza pelo motor, pela tocada. Aí ele não vai fazer o uso do motorista. Então, assim, aqui é uma pessoa que vai atrás, trabalhando, confortavelmente no seu carro. E lá, uma pessoa que quer dirigir, quer colocar o carro na polícia e curtir o carro. O que eu vi, até, aqui a gente tá gravando no Jardim Europa, né? Ou na Colômbia, aquela coisa. Isso aqui, além de ser uma loja exclusiva, é um ponto turístico aqui também. Tem gente que para, fica olhando assim no vidro, né, cara? E fala de curiosidade, né? Muito legal. Porque o bairro Avenida tem carros, assim, exclusivíssimos e dificilmente você encontra em outros lugares do Brasil. Pessoal, então se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, eu mostro carro de leilão, eu mostro coisa pra você ganhar dinheiro. Mas esse tipo de vídeo aqui é pra você sonhar. Eu e você. Quem sabe um dia, a gente não sabe o dia de amanhã, mas que você tem grana pra bancar um Rolls-Royce. Já falei, se eu tivesse, eu dava. Leilão ou não, chegava aqui e bancava, cara. Curtiu esse vídeo? Então deixa um like, bota nos comentários aí o que você achou desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal. Tamo junto.